A Procuradoria-Geral da República vai analisar se abre ou não inquérito sobre um vídeo gravado pela presidente do PT, a senadora Glaise Hoffman, para a TV Al Jazeera. Na gravação ela diz que o ex-presidente Lula é um preso político e acusa a justiça brasileira. Me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. Convido a todos e a todas a se juntarem conosco nessa luta. Lula livre. Olha, a instauração da notícia de fato, como é chamado essa ação da Procuradoria-Geral, é o primeiro passo antes da PGR abrir um inquérito. A determinação partiu da titular da Secretaria Penal, subprocuradora Raquel Branquinho.